Conseguiu vencer? Gostaria de saber de ti, primeiro, qual é a importância dessa vitória? Qual o tamanho dessa vantagem que o Grêmio tem? E possível também ainda, o Diego Costa joga o seu terceiro jogo, marca o seu terceiro gol, mas mais uma vez a gente percebe que você tem que tirar ele durante o jogo, porque ele não consegue terminar o jogo. Teve uma preocupação muito grande quando ele veio com a questão física, porque ele não estava treinando, não fez a pré-temporada. Em que momento você acredita que vai conseguir ter com o Diego Costa 100% à disposição, principalmente na questão física? Acho que o mais importante de tudo foi a vitória. A equipe se comportou bem. É sempre muito difícil jogar aqui. O Castelo melhorou bastante no campeonato, o Agel vem fazendo bom trabalho. Eu assisti o jogo do Castelo durante a semana contra o Bahia. Jogaram muito bem. E hoje, novamente, isso aí, todo mundo pode ver, né? O mais importante foi o comportamento da minha equipe. O que nós combinamos, treinamos durante a semana, foi realizado. Até porque a gente sabia da dificuldade que nós iríamos encontrar, o campo pesado, o campo duro, chuva. Mas é campeonato gaúcho. Eu acho que, acima de tudo, já parabenizei meu grupo, porque é uma semifinal. É uma partida de 180 minutos, onde nós jogamos os primeiros 90 minutos da casa do adversário. Conseguimos uma pequena vantagem. Uma pequena vantagem. Poderia ter sido maior a vantagem. Mas eu acho que toda vantagem que você leva para a sua casa, ela é bem-vinda. Foi o que aconteceu hoje. Nada ganho. Tem muita colhida pela frente. Vamos ter uma semana aí pela frente para que a gente possa treinar. E, dentro da nossa casa, em frente da nossa torcida, conseguir a classificação para a final, que esse é o nosso objetivo. Enquanto o Diego, todo mundo sabe, né? O Diego vinha de um bom período parado. Ele fez uma mini pré-temporada quando ele chegou no Grêmio. Mas você sozinho fazer uma mini pré-temporada não é a mesma coisa se você está com o grupo. Então, eu venho conversando com ele durante os treinamentos também. Às vezes eu tiro ele. Durante os jogos, eu venho conversando com ele do jeito que eu conversava com o Soares também. Porque o que a gente não quer é que o Diego se machuque. Três jogos, três gols. Hoje, principalmente no segundo tempo, ele se comportou muito bem. Nós tínhamos aquela vantagem de 2x0. Então, não tinha necessidade de deixar ele em campo. Até porque a perna já começou a pesar. Até porque o campo também estava dificultando um pouco. Então, achei melhor tirá-lo, poupá-lo, para a próxima partida. Renato, a gente estava na expectativa sobre como seria essa escalação. Se você repetiria isso, de fato, aconteceu, né? Dois jogos seguidos. Queria um pouco do teu olhar sobre isso. Se você se dissatisfeito em relação a isso. E também, uma das conversas que a gente teve no pré-jogo foi sobre a tua preocupação em não levar muitos problemas para o jogo de Porto Alegre. Tu está levando alguns problemas à mala? Tu acha que não? Até porque o jogo foi pegado. Vi você pedindo calma para o Kahneman em vários momentos, por conta do excesso de cartão. Me fala aí o que tu achou, por favor. É sempre bom você poder repetir a equipe. Porque, na repetição, eles vão ganhando um entrosamento maior. Apesar que hoje eu tenho alguns jogadores que podem mudar o panorama da partida. Nós começamos com a equipe, depois o troquei durante o jogo. Eu acho que o importante foi o comportamento deles. Porque eu falei durante a semana, falei hoje na pré-eleção, que tinha que disputar, tinha que brigar. Tinha que ficar concentrado no trabalho, porque em 90 minutos, eu já dei vários exemplos para eles, muita coisa pode acontecer. Então, eram os primeiros 90 minutos que eu falei que, quanto menos dificuldades a gente levasse para o Porto Alegre, para a segunda partida, para os outros 90 minutos, melhor para todo mundo. Porque a gente sabe da dificuldade de enfrentar uma equipe do interior. Eles colocam aí dois ônibus na frente da área para você entrar. É uma dificuldade muito grande. Então, com essa vantagem, a gente vai brigar mais cedo ou mais tarde, o Caxias sair para o jogo, vai nos dar espaço. Então, por isso eu falei, é uma pequena vantagem, mas uma vantagem considerada, entendeu? Porque nós vamos jogar 90 minutos agora em frente à nossa casa. Foi nesse sentido que eu falei, porque se a gente empata o jogo, ou perde o jogo, as dificuldades seriam ainda maiores. Por isso eu falei, quanto menos problemas a gente levar para o Porto Alegre, melhor. Aqui, Renato, tudo bem? Eu quero te ouvir um pouquinho sobre o Pedro Jeromel, porque hoje você escalou ele pela primeira vez fora de casa em 2024. E eu quero saber se você está confiando mais na parte física dele, evidentemente que qualidade ele tem de sobra. Mas para toda essa reta final, se o Grêmio conseguir, de fato, chegar à decisão do Campeonato Gaúcho, vai dar para contar com o Jeromel nos dois jogos também, Campeonato Brasileiro, enfim, para toda temporada. Até porque o contrato dele também não é tão longo. Mas não quero falar de contrato de jogador, não. O contrato ele renovou agora, tem contrato no meio do ano, isso aí com a diretoria, não é comigo. A gente sabe da capacidade do Jeromel, a gente sabe do que ele representa para o grupo, é uma liderança. Aí foi o primeiro jogo dele fora de casa também, porque eu falei lá depois do Grenal, se não me engano, que ele não jogou, que vocês me perguntaram. Ele vem de um procedimento meio delicado, então não adianta você querer colocar o Jeromel a cada três dias dentro do campo. Então ele jogou hoje o primeiro jogo fora, por quê? Porque praticamente nós tivemos uma semana para ele poder se recuperar. O que é inviável, muitas vezes, é ele jogar a cada três dias. Então não importa onde seja o jogo. Então a cada três dias, basicamente, eu põe ele para jogar dentro da arena, porque ele não tem tanto desgaste com viagens, entendeu? E a cada três dias ele não vai conseguir se recuperar. Então é importante a presença dele. Se ele vai jogar a próxima partida, acredito que sim, pelo tempo que ele vai ter de recuperação. Dali por diante, eu troco ideias com ele. Eu sempre converso com o jogador para ver como ele está se sentindo, entendeu? Ele, jogador, não é só o Jeromel, é qualquer outro. Ele que vai me passar confiança se ele está preparado para jogar a próxima partida ou não. Renato, aqui atrás. Vou aproveitar também o tempo de recuperação que você citou agora, né? Tem um largo período para o Grêmio se preparar para o próximo jogo. E hoje chamou a atenção que o Marquezinho não veio. A Caxias não estava nem no banco de reservas. O Kaique foi escolhido mais uma vez como titular. Como é que está o tempo de recuperação do Marquezinho? A escolha por não ter trazido ele para cá? E essa briga, essa disputa, ela está em aberto ainda? O Kaique é o titular ou o Marquezinho pode voltar? O meu time não tem titular. O meu time eu tenho um grupo. Dependendo do jogo, dependendo do adversário, dependendo onde é o local. Pode jogar um jogador, pode jogar outro. E não é a mesma coisa. O importante é que o Grêmio está bem servido de goleiros. O Marte, ele está voltando de uma lesão muscular. E um jogo tão importante quanto esse, fora de casa, campo pesado. Para que eu vou arriscar? O Kaique vem bem. Da mesma coisa que nós temos o Chapecó também. O Grêmio está bem servido de goleiros. Então, por que eu vou arriscar um jogador que está voltando de uma lesão muscular? Uma chuva no campo pesado? Entendeu? E ele não está 100% ainda. Ele voltou a treinar com o grupo faz 3, 4 dias. Então, quando a gente toma uma decisão lá dentro do clube, aí é que entra aquilo que eu falo para vocês com todo o respeito. Quem está lá dentro sabe o que está acontecendo, sabe o problema dos jogadores, sabe o quanto por cento do jogador está, entendeu? Essas informações que vocês nunca vão ter, entendeu? Não é só no Grêmio. É em todos os clubes. Então, quem conhece a condição do jogador e em que meta ele está, é o treinador, o fisioterapeuta, o auxiliar. Entendeu? Então, quando a gente toma uma decisão, a gente sempre, pelo menos quando toma as decisões, eu sempre vou buscar o melhor para o grupo, para o clube. Então, quando o jogador não está 100%, dessa vez foi um mate. Eu podia ser um outro jogador. O jogo, nessa capacidade aí, é melhor você trazer um jogador que seja 100%, entendeu? Até porque o Kaique é de nossa confiança também. Renato, aqui. Boa noite. Até falando nessa questão de tempo de preparação, né? O Grêmio tem esse tempo, tem a data FIFA na semana que vem. A partida de volta da semifinal é até um pouco atípico, numa terça-feira, pós-jogo da Seleção Paraguai. Esse é o ponto que eu quero tocar. Hoje você substitui dois jogadores do meio-campo, tira o Cristaldo, tira o PP e o Vidiacente continua em campo. Pela importância que tem tanto na temporada passada quanto nessa. Qual o tamanho do Dias Falk de possivelmente não tê-lo no jogo da volta porque ele joga um dia antes pela Seleção Paraguai? Obrigado. Ah, o Vila é um jogador que vem, no ano passado, muito bem, subindo de produção. O jogador é de minha confiança, o grupo confia bastante nele. Mas é uma posição que a gente está bem servido. Entendeu? É lógico que eu gostaria que ele jogasse, mas é a data FIFA, não tem para onde correr. O clube não tem para onde correr, tem que ceder o jogador. Eu até brinquei com ele durante a semana. Aí do Paraguai vai fazer um amistoso. Na Rússia, pô, mas o que eu vou fazer, né? A gente tem que liberar. É data FIFA. Fazer falta, ele faz. Mas é o importante que nessa posição aí nós temos outros jogadores que podem dar conta do Henrique. Renato, hoje outro jogador que, mais uma vez, foi decidido no time, nessa linha dos meias, foi o Cristaldo, que fez gol também. Queria ter a tua avaliação mais uma vez sobre ele. Você tinha dito no jogo passado que tinha conversado com ele para algumas coisas para ele evoluir, para ser dentro do que tu imaginavas como um meia. Queria a tua avaliação sobre a atuação do Cristaldo. O meia de um clube, não é só o Franco. O meia de um clube, ele já é o meia. Ele é o cérebro do tipo. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o time jogar. Ele tem que fazer o deixar os concorrentes na cara do gol e pisar na área. Então, são essas três coisas que eu exijo e peço e converso bastante com o Franco. Toda vez que ele faz isso, ele joga bem e faz gols. Não é porque ele fez mais um gol hoje. Hoje, como ele fez um gol, meia, cabeceou, o goleiro do Caxias fez uma grande defesa, ele continuou a jogada e fez o gol. Por quê? Porque ele é prisionário. Essa era uma bronca que eu tinha do Jean-Pierre, uma bronca do Luan. Bronca que eu tinha no bom sentido, que eu insistia, brigava, mostrava, cobrava para eles pisarem na área. O meia que não pisa na área, ele não é meia. Ele não é meia. O meia tem que fazer exatamente o que o Franco vem fazendo nos últimos dois jogos. Eu queria fazer muitos jogos do ano passado, entendeu? Porque o meia tem que se aproximar, fazer o time jogar, entrar na área para ajudar a ser para o atacante. O meia que só toca para o lado, para trás e fica assistindo o que acontece na jogada, dentro da área, não é meia. Então, ele vem subindo de produção justamente por isso. Eu tenho conversado com ele e ele tem feito exatamente isso. Renato, aqui. Diego Costa, três jogos, três gols. Quanto é importante para ti, que é atacante, ver o teu centralmente chegar, entrar e fazer três gols logo no início? Quanto é sendo bom para ti ter ele como referência? E por que não precisamos do João Pedro Galvão ao invés do André Henrique? Bom, o Diego foi contratado para fazer gol. Quando ele chegou, eu falei, é um jogador que vai nos ajudar bastante. E ele ainda não está 100%. Ninguém joga tantos anos na Europa se não tem condições. Então, ele veio, ele está fazendo o que a gente pede para ele, quer fazer gols. O segundo tempo dele foi muito bom. E ele vem fazendo o que a gente precisa, né? Três jogos, três gols, que é fundamental. Então, aí você me pergunta por que eu escolhi o João ao invés do... Porque eu sou o treinador do Grêmio. Eu sou o Renato, sou o treinador. Se eu tivesse, eu poderia fazer, sabe? Com todo respeito a você, eu poderia estar aí e fazer a mesma pergunta para você. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que vocês não estão se tocando em alguma coisa. O João, inclusive, hoje ele entrou muito bem. O André tem tido também oportunidades. Então, tem os dois, reverso um, dependendo do jogo. O jogo hoje é campo pesado, era muito jogado de choque. E o João é melhor do que isso no André. O André, eu brinco com ele quase diariamente, que ele tem que engordar, tem que engordar, tem que engordar. Ele voltou nas férias com quatro quilos menos. Eu perguntei, cara, você comeu o que nas férias? Só alface? Então, ele está lá, tem comida todo dia para ele, tem que comer para ficar forte, aguentar o trânsito num campeonato desse, onde a maior parte das jogadas são muito bem disputadas, no que é o pesado. O jogo era para o João. Cara, olha, eu vou pedir mais uma vez, mais uma vez, para o torcedor, para o João. Eu não vou falar aqui para vocês o que aconteceu depois do jogo no Brasil. Eu falei até para o presidente. Vocês têm certas coisas, quando vocês pegam no pé de um jogador, você não sabe o que acontece com o seu jogador no vestiário. O jogador está com o filho dele no jogo, o filho dele estuda no colégio, as críticas, vocês têm todo o direito de crítica, mas tem alguns jornalistas que depois vocês acham que eu persigo vocês, é que pegam tanto no pé, que jogam tanto jogador contra a torcida, e o que acontece aí? Ninguém me perguntou, né? Do Diego Barbosa, que foi campeão da Libertadores, campeão da Recopa, do Thiago Santos, do Tassiano, do Lucas, ninguém lembra. Porra, os caras estão arrebentando lá. Por que será? Eles voltaram, eles tinham desaprendido a jogar. Então aqui, sabe, tem que parar com essa mania. Pode criticar o jogador, quando é demais, quando é demasia, jogar o jogador contra a torcida, assim, aí daqui a pouco tem que, não estou falando só do jogador, aí daqui a pouco tem que mandar o clube, tem que mandar o jogador embora, porque ele não tem mais ambiente com a torcida. E como fica o treinador? Isso é raciocínio. Como fica o treinador? Então vocês têm que entender, o João é um cara que, vai lá ver, vai disputar o Campeonato Italiano, e eu disputei, ele disputou. Vai ver quantos gols ele fez no Campeonato Italiano. Ver quantos jogadores fazem os gols que ele fez. Então quando a gente trouxe o João, a gente trouxe ele para ajudar. Ele nos ajuda, e ele é muito querido no grupo. E ele tem a minha confiança, como o André também tem. Ele faz parte do grupo do Grêmio. Então dependendo do jogo, o que eu preciso, da necessidade, muitas vezes entram os dois. No jogo contra o Brasil, entraram os dois. O importante é ter essas opções. Agora eu te pergunto, eu como treinador, ah, porque dois, três critiquam o João, de repente me aduda a torcida no Guadalho, eu faço o que com ele? Você como treinador, isola? Manda embora? Tira ele do grupo? O cara é um ser humano. Eu acho que vocês não sabem das imagens que eu vejo depois dos jogos, com os jogadores, com os filhos, com os vestiários. Mas a tua pergunta, ela foi muito bem-vinda, mas eu estou te explicando exatamente isso, entendeu? Dependendo do jogo, é um ou outro. O jogo hoje era a cara do João, como foi a cara do Diego. O Diego brigou o tempo todo, sustentou, brigou com o adversário, campo pesado, da mesma forma que o João deu continuidade no trabalho dele. se o João consegue fazer o gol ali no final, que não foi perdido, mas se ele consegue fazer aquele gol, ele ia ficar nas gradas da torcida de novo. Tipo, é assim, o atacante vive gozo, mas se ele não faz gol, é importante ele ajudar como é o jogo hoje na entrada. Obrigado, a vitória foi muito boa e obviamente nada paga isso, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre um tema que não é exatamente para ti, seria talvez até para o Guerra, que é a arbitragem. Tiveram vários lances polêmicos de arbitragem hoje, o governo poderia ter saído aqui, na minha opinião, com um placar até melhor, talvez até resolvido para Porto Alegre, eu queria que tu falasse sobre isso. Olha, com todo o respeito a você, eu não vou falar de arbitragem. Porque quando eu falo de arbitragem, parece que o Grêmio só reclama de arbitragem. Inclusive, eu falo com o presidente aí que o nosso vice Antônio para eles falarem. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu vou falar do time, mas todo mundo viu. E eu considero ele um bom árbitro, inclusive. O lance, na minha opinião, ele fez um bom jogo. Na minha opinião. Agora, o lance do gol do Caxias, bom, vocês viram, o Vax chamou, aí é que eu falo, a gente poderia ser aqui com uma vantagem maior. Então, não adianta a gente falar, né? O Grêmio, no campeonato estadual, se vocês forem ver, o Grêmio, dos grandes, é o único prejudicado. É o único prejudicado é o Grêmio nas partidas. E temos mais uma partida de volta, é o nosso trabalho, a gente vai trabalhar para chegar numa final. Bom, aí na final, nessa próxima partida dos 90 minutos, por enquanto, estou calado. Estou calado. Não é assunto meu, é assunto da diretoria com o presidente. Renato, mais uma vez, você... é o que eu vou fazer.